Oiteiro dos Félix e agora conversando com alguns moradores. Como a senhora se chama? Meu nome é Conceição de Mário, eu só chamo a Loura. Dona Conceição, essa escola aqui coladinha na casa da senhora, está precisando de uma escola melhor, né? É, mais ou menos. Estudam quantas crianças aí? É, tem vezes que dá mais de 20, mais 20, dá 18, mas sempre continua permanecendo na escola, né? Precisa de uma escola melhor aqui em Oiteiro? Precisa, precisamos, porque nós não estamos querendo que a escola saia daqui, não. Ah, a promessa de sair? Uhum. Levar para onde essas crianças? Para Santana Velha. Mas é muito distante, eu estou vindo lá de Santana, é bem longe. Como é que vai fazer essas crianças? Não, mas realmente a gente não está querendo que vai, não. Por que não? Porque realmente, a gente tem essas crianças, aqui quando um menino adoece, a professora manda deixar na casa, né? Aí, e na Santana? A mãe não está nem sabendo quando vai saber, o filho andou por um, por um codó, por uma emergência, não sabe nem que tipo de remédio que a criança toma, tem criança que tem minha netinha que adoeceu ontem, ela não vai tomar infectrin, nós temos que substituir outro remédio para ela tomar, né? Aí, a gente não quer que a escola saia daqui, não. Que construa melhor, né? É, porque a gente vai estruturar melhor, né? Porque aí realmente as paredes estão desse jeito aí, mas realmente está boa, está ruim só o telhado, né? E são vocês que fizeram a mesma escola? É, foi o meu marido que, a dona Zucca. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto